Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede De Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo ao meu Rei Debaixo de Tuas asas, encontro o abrigo Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede De Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo ao meu Rei Debaixo de Tuas asas, encontro o abrigo Te louvo, Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor Glórias ao Deus eterno Te louvo, Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor Glórias ao Deus eterno Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede De Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo ao meu Rei Debaixo de Tuas asas, encontro o abrigo Debaixo de Tuas asas, encontro o abrigo Te louvo, Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor Glórias ao Deus eterno Glórias ao Deus eterno Te louvo, Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor Glórias ao Deus eterno Glórias ao Deus eterno Glórias ao Deus eterno Glórias ao Deus eterno